E agora sim, finalmente, com os nossos queridos convidados, animadores Noá, que agora sim vão falar um pouquinho mais do trabalho de vocês, há quanto tempo vocês estão na estrada, como é que vocês se conheceram. Fala um pouquinho. Na verdade, eu e o companheiro aqui, o Josias, somos uma banda em cinco. Os outros três, infelizmente, não puderam vir. Inclusive, o nosso mais novo baterista, o Vitor, manda um abraço para ele, que está chegando agora. Assim, eu e o Josias, nós já nos conhecemos há pelo menos uns 10 anos. Porém, essa formação da banda tem dois anos, que a gente resolveu levar a coisa mais a sério. Antes, a gente tirava mais um som e tudo, nada muito a sério. Antes, a gente tocava um som bem pesado. Agora não, agora a gente resolveu... A nossa essência é o rock. Mas a gente também traz elementos da música nordestina, trazemos também canções ditas como bregas, mas para a gente não é brega, é só mais uma bela canção. E fazemos esse universo. Estamos aí tocando, tocamos em festivais, participamos de uma mostra cultural recentemente, na UFC, né? Também participamos de um sarau da Revista Entre Palavras, ganhamos até um prêmio lá. E também estamos tocando em caloradas, em bares, inclusive sábado a gente vai estar lá no bar... Taverna do Búfalo, no Montese, né? O Alberto Magno, número 120, loja 3. Vamos dar um abraço também lá para a dona do bar. E repete o endereço, por favor, para convidar o pessoal. É lá no Montese, na rua Alberto Magno, número 120, loja 3, né? A dona do bar lá, a proprietária. A partir de que horas? A partir das 20 horas lá, música ao vivo, cerveja bem gelada para quem gosta, as aração, está todo mundo convidado. Então já vamos começar aí, então, a conferir o seu talento e o seu também, né? O que é que vocês vão... Vamos começar ouvindo o quê? A gente vai mandar um pouquinho agora de uma música do compositor da Terra, Belchior, Velha Roupa Colorida. Muito bom, vamos lá. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo E uma nova mudança em breve Vai acontecer O que há algum tempo era jovem, novo Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou X, leave me home Nem meteu o pé na estrada Like a Rolling Stones Nunca mais eu convidei Minha menina Para correr no meu carro Loucura Chiclete e som Nunca mais você saiu na rua Em grupo reunido Poder viver Cabelo ao vento Amor e flor Quero cartaz No presente a mente O corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais No presente a mente O corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais O que vocês fazem aí é o repertório de vocês? Como é que é feito isso? Como é que vocês escolhem? Se é o público que ajuda? Ou vocês é que selecionam? Um pouco dos dois, né? Algumas músicas a gente A gente às vezes está no lugar E a pessoa ouvindo aquela música Todo mundo canta essa música Vamos pôr no repertório E também se alguém sugerir A gente põe também Mas em suma Geralmente é a gente que escolhe mesmo Eu, Josias Pedro Herce Gato, guitarrista Leonardo Loureiro, baixista Enfim De onde surgiu a história Da fusão de estilo? A gente uma vez estava conversando Aí a gente Dizia assim Poxa, a gente toda hora Tocando rock e tudo É legal Mas a música brasileira é muito rica A gente poderia misturar um pouco isso aí E ver no que dá Vocês chegaram a conhecer Algum trabalho assim Misturando Porque a gente pensa Que é fácil misturar estilo Mas não é tão fácil assim, não é? Na verdade não O que a gente viu Foi o seguinte O pessoal estava começando Por exemplo A tocar Sobrega A trazer um pouco mais O resgate Dessa música nordestina E também estava todo um debate Da questão dos nordestinos Isso tudo Aí a gente Vamos misturar Aí que fica legal Até porque a gente ficava muito Essa coisa de ficar presa Nós somos muito livres Não gostamos dessa coisa presa Ai, só rock, só aqui Isso é muito bom Porque o público É muito variado Então eu queria perguntar para o Irã Sobre essa sua vocação Para a música Sempre foi assim? Ou você trabalhava Com alguma outra coisa? E depois você resolveu Trabalhar com música? Pronto Na verdade, não Eu sempre gostei muito de esporte Sempre quis muito jogar futebol Essas coisas Aí houve um tempo na minha vida Que não foi mais possível A questão do futebol Estava meio ali na minha E esse rapaz aqui Que é o responsável direto Ele tocava um violão E eu gostava e tudo Daí ele me ensinou a tocar uns acordes Começou a me ensinar a cantar alguma coisa E começou aí O responsável Ou o irresponsável direto Então Foi o Josias Para eu estar aqui cantando É o Josias Olha aí, Josias Então o Josias Henrique também Há quanto tempo na música? Mais ou menos uns 12 anos É, veterano Já está veterano Vamos mostrar mais um pouquinho De música para o pessoal de casa? Comecei bem criança, na verdade Vamos mostrar aí uma versão Que a gente fez rock and roll Ele está querendo dizer que é novinho Está vendo? Ele disse que comecei bem criança Com 10 anos Está certo Vamos mostrar uma canção aqui Uma das nossas versões De uma música aí Que vocês vão logo conhecer Me disseram que ela foi vista com outro No fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Amor de raio Eram réu Raio Eram réu Amor de raio Eram réu Amor de raio Eram réu Eram réu